olá tudo bem então hoje eu vou passar é um ponto fantasia de duas carreiras intercalado tá esse ponto ele é múltiplo de 11 mais um então primeiramente eu faço 11 mais 11 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então pra começar eu vou fazer mais uma duas três correntinhas tá uma duas três aqui na quarta correntinha um ponto alto uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha aqui no mesmo lugar mais um ponto alto e uma correntinha tá então aqui vou pular 123 aqui no quarto um ponto baixo uma duas três correntinhas 12 aqui no terceiro um ponto baixo uma correntinha 123 aqui no quarto um ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto de chover aqui tem 12345 falta mais uma correntinha e um ponto alto então esse leque vai ficar com seis pontos altos tá separado com uma correntinha uma correntinha 123 aqui no quarto um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo tá então vai ser uma repetição depois do leque você faz argolinha depois do leque faz argolinha tá e assim por diante e aqui eu vou terminar faço mais um ponto alto aqui nesse mesmo lugar ok então a segunda carreira duas três correntinhas viro aqui nesse espaço tá pulando aqui o ponto alto um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas então aqui eu vou pular um espaço ouvir aqui no espaço seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço seguinte um ponto baixo 3 correntinhas no espaço seguinte 3 correntinhas no espaço seguinte um ponto baixo então agora é só repetir uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas tá então aqui para terminar eu pulo aqui espaço o primeiro e aqui no espaço seguinte um ponto baixo tá e para terminar eu faço uma correntinha aqui no espaço seguinte um ponto baixo no último ponto meio ponto alto ok então agora eu vou fazer a primeira carreira só que intercalado tá aqui uma duas três correntinhas vou virar ouvir aqui nesse espaço um ponto baixo uma correntinha aqui na correntinha uma duas três aqui na quarta correntinha eu faço o meu leque tá um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha aqui quatro pontos altos 5 e aqui falta mais 16 tá com assim o leque de seis pontos altos para com uma correntinha uma correntinha aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo uma correntinha aqui eu vou repetir a mesma coisa tá eu pulo 123 no quarto passo leque novamente então aqui para terminar uma correntinha aqui nesse espaço um ponto baixo uma correntinha tá então aqui ó na segunda correntinha aqui ó um e dois tá meio ponto alto ok então agora eu vou fazer a carreira dois só que intercalado tá uma duas três quatro pra dar altura e mais três de espaço são sete correntinhas vou virar então aqui eu vou repetir a carreira dois então aqui no leque eu pulo esse espaço o primeiro bem aqui no seguinte um ponto baixo três correntinhas no espaço seguinte um ponto baixo três correntinhas no espaço seguinte um ponto baixo aí eu faço uma duas três quatro cinco seis sete e aqui no próximo leque eu vou repetir a mesma coisa ok então aqui para terminar três correntinhas duas lançadas então aqui olha só eu vou contar daqui pra cá tá de baixo para cima uma e duas na segunda correntinha correntinha um ponto alto duplo ok então agora é só voltar a primeira carreira tá faça as três correntinhas vou virar então aqui nesse mesmo lugar um ponto alto um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto um ponto alto tá uma correntinha aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo baixo uma correntinha aqui um dois três aqui na quarta correntinha eu faço o meu leque tá então é só fazer o leque de seis pontos altos separado com uma correntinha e é só seguir fazendo esta carreira e as demais e olha só como fica bem lindo né então é isso gente se vocês gostaram deixa um joinha e até a próxima obrigada beijo tchau tchau